Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então agora, na aula de hoje a gente vai começar um assunto novo. Nas últimas três aulas a gente estudou a reforma e a contra-reforma, para vocês conhecerem um pouco sobre como é que surgem as igrejas evangélicas na Europa, porque hoje no Brasil a quantidade de igrejas evangélicas crescem a cada dia e eu acho bem importante a gente conhecer por que motivos elas começaram a nascer na Europa. Bom, hoje o nosso assunto vai ser sobre as grandes navegações. Esse assunto ele está relacionado com a história do Brasil porque vai ser por causa delas que o nosso país vai ser encontrado. Bom, para acompanhar essa aula, o ideal é a gente registrar no nosso caderno qual a importância da Itália nesse conteúdo, Portugal, Espanha, conhecer as viagens do Fernão de Magalhães e Pedro Álvares Cabral, entender qual foi o papel da Holanda, Inglaterra e França nesse processo e que mudanças as grandes navegações trouxeram para o mundo. Então, vamos lá. Antes da gente começar as grandes navegações, é legal a gente entender sobre as mudanças que ocorreram no feudalismo. Lembram na política o que aconteceu? Na Alta Idade Média, o poder político se pulverizou e na Baixa Idade Média, os reis vão recuperar esse poder em suas mãos. Nós estudamos algumas aulas atrás sobre a formação das monarquias europeias e as quatro primeiras monarquias foram Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Também estudamos algumas mudanças na economia. Lá na Alta Idade Média, a única atividade econômica era a agricultura e pecuária e o comércio e outras atividades eram bem pouco influentes. Daí, quando a gente vai para a Baixa Idade Média, o comércio volta a funcionar com força total. Aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber as feiras medievais, né? Que comercializavam produtos locais e importados, vindos principalmente da China e da Índia. Além das mudanças, então, na política, na economia, a gente também estudou algumas mudanças na sociedade, né? Antes, a sociedade era dividida em três partes, clero, nobres e camponeses, e agora a gente vai ter comerciantes, artesãos, nesse cenário, tá? Lembrado isso, vamos começar então. Que lugar da Europa mais enriquecia com o comércio de longa distância? Aquele comércio que recebia produtos da China e da Índia para revender na Europa. Qual país europeu mais enriquecia com isso? Olhem nesse mapa. Na Europa, quem mais enriquecia era Gênova e Veneza, duas cidades italianas. Era aqui que chegavam os navios repletos de especiarias, seda, porcelana, joias, e dali é que era revendido para outros lugares. Tinha um posto de comércio aqui em Lisboa, mas o que acontecia? Aqui é Portugal, né? Então, os portugueses compravam dos italianos e depois eles vendiam para a Inglaterra e outros lugares da Europa, tá? Muito bem. Lembrando que isso também está relacionado com o Renascimento, né? Porque o Renascimento, ele surge na Itália e ele surge na Itália porque aqui tinha gente com cacife, com muito dinheiro para pagar os artistas, né? Para produzirem todas aquelas obras que a gente estudou. Bom, o rico comércio com o Oriente era controlado por árabes e italianos. Então, aqui a gente tem uma visão um pouco melhor. Então, os produtos vinham da China e da Índia. Tinha uma rota por terra, mas essa rota não nos interessa no conteúdo de hoje, porque nós vamos estudar as grandes navegações. O que nos interessa é a rota marítima. Então, mercadorias vindas da China e da Índia eram embarcadas em navios, esses navios vinham para cá, aqui na Arábia, e para passar da Arábia para o mar Mediterrâneo, tem um pedacinho de... o trajeto se faz por terra. Então, aqui vem a influência dos árabes controlando esse comércio. Os italianos, então, pagavam os árabes por esse transporte. E a partir do mar Mediterrâneo, aí tudo era controlado pela Itália, pelos italianos. Aqui tem uma charge sobre isso, aqui tem o italiano gritando essa rota é nossa e ninguém tasca, ninguém coloca a mão no mar Mediterrâneo, que o mar Mediterrâneo é nosso. Que produtos eram comercializados, então? Aqui a gente tem especiarias. Quando a gente fala em especiarias, a gente fala em canela, açafrão, cravo, noz moscada, pimenta, gengibre e outros temperos que eram usados tanto para temperar os alimentos quanto para conservá-los, já que a gente está falando de uma época que não existia geladeira. Tapetes, porcelana, outros tipos de tecido também e várias... Mas quando a gente fala em especiarias, né, desses produtos que vinham da China e da Índia, a gente está falando de produtos de luxo, tá? Bom, então acabamos a parte da Itália. Então, no caderno, o que vocês têm que registrar sobre a Itália é tudo isso que a gente conversou até aqui, tá? Começando daqui até as especiarias. Bom, agora nós vamos falar sobre... Outros locais da Europa também queriam enriquecer com esse comércio. Que local foi o pioneiro? Já dei um spoiler para vocês, né? O pioneiro vai ser Portugal, tá? Por que Portugal também queria enriquecer com esse comércio? Porque como eu mostrei no mapa de antes... Deixa eu voltar o mapa aqui. Os portugueses recebiam essas mercadorias já com o preço que os italianos colocavam. Então, o que o Portugal queria? Portugal queria receber esses produtos direto da fonte, direto da China e da Índia para não precisar pagar para os italianos a parte deles e poderem vender seus produtos pela Europa com preços mais competitivos e mais vantajosos para eles, né? Só que, na Europa, existia um imaginário sobre o além-mar. Esse imaginário do século XIV. Então, não só em Portugal, mas em toda a Europa, havia esse pensamento de que o mar, ele era cheio de monstros marinhos que atacavam embarcações. Comiam os tripulantes, naufragavam por causa da ação desses monstros marinhos. Também se imaginava que a terra era plana e que se um navio fosse navegando em linha reta, ele iria cair num abismo sem fim. Então, os marinheiros que topavam fazer parte de uma viagem em alto mar, eles estavam prontos para enfrentar esses tipos de desafios. E também eles imaginavam que o mapa mundo era desse jeito. Gente, a Madalena vai atrapalhar um pouquinho a aula, tá? Então, aqui tem a África, a Europa, que é a botinha da Itália, né? A Ásia, enorme. E eles não tinham ideia de que existia o nosso continente, a América aqui. Então, tá faltando a América. Percebam que tem muito mais terra do que água. Sabe-se hoje que tem muito mais água do que continentes, né? Então, esse era o imaginário do mundo. Então, a missão de Portugal era buscar um novo caminho para o Oriente, né? Para não precisar pagar para os italianos essa taxa que eles cobravam aqui em Lisboa. Então, aqui temos outra charge. Esse aqui é um navegador estudando um mapa. Temos que descobrir outra rota. Quem sabe essa aqui? Hum, acho que essa não dá mão para lá. E, enfim, depois de muitos estudos, Portugal vai reunir algumas condições para ser o pioneiro de achar um caminho alternativo de chegar até a China e a Índia sem precisar passar pelos italianos. Portugal possuiu uma burguesia rica e essa burguesia rica vai investir o seu dinheiro na construção de instrumentos marítimos. Em pesquisa, tinha uma escola que vai elaborar instrumentos marítimos, bússolas, astrolábios. E até as caravelas serão desenvolvidas pelos portugueses. Foram os primeiros a projetar esse tipo de embarcação. Foi por volta de 1440. Elas eram mais rápidas, mais fáceis de manobrar. Elas podiam navegar em alto mar e também entrar em rios. Contornar bancos de areia. Fugir com velocidade em caso de ataque. Elas podiam fazer manobras rápidas, sem precisar do uso de remos. Podiam navegar em zigue-zague e também podiam navegar contra o vento. Então, tinha todas essas vantagens as caravelas. E também Portugal foi um dos quatro primeiros países a formar a sua monarquia. Então, isso fez com que Portugal reunisse condições para ser o pioneiro encontrar uma nova rota para a Índia. Então, o plano deles era contornar a África. Quem vai colocar esse plano em prática vai ser o navegador Vasco da Gama. E ele vai começar essa viagem em 1497. Então, aqui vocês podem seguir na flechinha vermelha. Começa em Lisboa em julho de 1497. Então, ele para aqui nas ilhas do Cabo Verde. Navega até o Cabo da Boa Esperança. Chega em novembro de 1497. Aí, percorre aqui o leste da costa africana. E chega em Calicuti, que é na Índia. Em maio de 1498, ele chega na Índia. Deu quase um ano, um pouquinho menos de um ano, para ele chegar na Índia. Então, aqui com todos os navios que ele foi, eles começam a encher esses navios com produtos, com especiarias, né? Com produtos de luxo, tapetes, porcelana, as especiarias que a gente falou antes. Ele começa a viagem de retorno em agosto. Então, eles ficaram três meses aí. E chega em Portugal em setembro de 1499. Praticamente um ano e meio demorou essa viagem. Essa viagem deu muito certo. Teve muito sucesso. E alguns historiadores dizem que o lucro de vindo com a venda desses produtos chegou a ser de até 600%. Então, valeu muito a pena essa viagem para Portugal. Essa foi a primeira de muitas outras que iriam acontecer. Bom, então estudamos agora a parte de Portugal. Já estudamos a Itália. E agora vamos para a Espanha. A Espanha é vizinha de Portugal, né? E ela também queria achar... Ao mesmo tempo que Portugal tentava achar um novo caminho, a Espanha também tentava procurar por isso. Só que o plano dos espanhóis era diferente dos portugueses. Enquanto que os portugueses o plano era contornar a África, dos espanhóis era contornar o mundo. Quem vai fazer essa viagem vai ser o navegador Cristóvão Colombo em 1492. Essa viagem foi bem antes da viagem do Vasco da Gama, que começou em 1497. Cristóvão Colombo, embora ele viajou financiado pelo governo espanhol, ele era italiano. Então, se o plano era contornar o mundo, e eles acreditavam que o mundo era esse, então sigam aqui a flechinha. A Espanha é aqui. Eles iriam navegar em linha reta aqui. Eles iam desafiar para ver se o mundo era plano ou não. E aí, se o mundo fosse esférico, eles iriam sair do lado de cá, né? Chegando no lado de cá, eles iriam vir, vir aqui, e chegariam na Índia. Certo? Esse era o plano. Só que, eles não sabiam que no meio do caminho, eles iriam encontrar um novo continente, que é o continente americano. Então, eles chegaram nessas ilhas da América Central, e dizem que Cristóvão Colombo nunca acreditou que tinha descoberto um outro continente, e dizem que ele voltou para a Espanha, dizendo que tinha chegado na Índia. Tanto é que os nossos nativos são chamados de índios em função desse erro histórico. Bom, ao comunicar o governo espanhol da descoberta dessas terras, o governo espanhol, dois anos depois, faz a linha de Tordesilhas, Tordesilhas, o tratado de Tordesilhas, que é essa linha imaginária aqui, que dividia o mundo em oeste e leste. O que dizia nessa linha? Foi um acordo entre Portugal e Espanha, que todas as terras que estivessem a leste, seriam de Portugal, e a oeste da Espanha. Então, toda aqui, a América, a América do Norte, todas essas terras aqui, seriam da Espanha. E esse trechinho aqui do Brasil seria de domínio português. Então, esse é o tratado de Tordesilhas, um acordo entre Espanha e Portugal. Muito bem. Então, depois que começaram essas viagens, muitas outras novas vão acontecer também. Então, aqui vocês conseguem ver nesse mapa as viagens do Vasco da Gama, que contornou a África. Aqui nesses ícones, vocês conseguem acompanhar as cores e as viagens. A viagem do Cristóvão Colombo em verde. E aqui vamos só destacar a viagem do Fernão de Magalhães, que está em azul. O Fernão de Magalhães teve a sua viagem financiada pelo governo da Espanha. Ele saiu da Espanha em 1519 e a viagem dele seria uma viagem de circunnavegação. Ele iria dar a volta ao mundo. Então, ele sai da Espanha em 1519, ele navega pela costa brasileira, navega o Oceano Pacífico. E aqui nas Filipinas, no momento em que o navio parou, o Fernão de Magalhães é morto pelos nativos que viviam aqui nas Filipinas. E quem continua no comando da viagem é o Sebastião Delcano. Ele morre em 1521, então em 1522 continua o Sebastião a viagem. E ele, então, retorna à Espanha em 1523, se eu não me engano. Teria que confirmar essa informação aí. Bom, essa viagem foi muito útil para desenhar alguns contornos de mapa para o Brasil, para o mundo, para a gente ter uma visão de mapa-mundo mais próxima do que era aquela que eles imaginavam, que eu mostrei para vocês antes. E essa imagem também comprova a esfericidade do planeta Terra. E depois a gente vai ter uma viagem muito importante para a história do Brasil, que é a viagem de Pedro Álvares Cabral, que é essa em linha amarela. Pedro Álvares Cabral teve a sua viagem paga pelo governo português. A ideia era que Pedro Álvares Cabral repetisse a viagem do Vasco da Gama e fosse até as Índias. Só que como já havia sido feito o Tratado de Tordesilhas, o rei de Portugal sabia que se ele achasse terras mais a leste, mais a oeste, essas terras seriam de posse portuguesa. Então, a ordem que Pedro Álvares Cabral, que esse navegador recebeu, é que ele repetisse a viagem de Vasco da Gama, só que ele se afastasse um pouco mais da costa africana. E ao se afastar um pouco mais da costa africana, é que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Ele chega nesse ponto aqui, que é Porto Seguro, em 1500. Com isso, claro que ele não veio sozinho, vieram vários navios. A gente tem a informação de que 13 navios vieram para cá, 10 naus e 3 caravelas. E quando se achou essas terras, então, alguns navios voltaram para Portugal para avisar o rei dessa descoberta, outros tripulantes ficaram ali para conhecer o local, e outros seguiram viagem até a Índia. Então, essa parte do conteúdo é o que nos relaciona com a nossa história. Então, muitos dizem que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, sem querer. Não é bem sem querer, sim, havia a impressão de que terras existiam ali por causa da viagem do Cristóvão Colombo, tá? Então, o mais adequado não é falar que o Brasil foi descoberto, mas sim que o Brasil foi encontrado pelos portugueses. Certo? Então, vimos o papel da Itália, Portugal, Espanha, as viagens do Fernando de Magalhães e Pedro Alvarez Cabral, e agora vamos ver a Holanda, Inglaterra e França. Esses três países, eles também, recebendo as notícias das movimentações de Portugal e Espanha, eles também queriam achar novos caminhos ao Oriente e explorar o novo continente que era a América. Portanto, eles vão começar a investir mais pesado em navegação e vão começar a dominar esse território que, perante o Tratado de Tordesilhas, seria de Portugal e Espanha, mas esses três países não vão respeitar esse tratado e vão ocupar essas terras. Tanto é que hoje os Estados Unidos, eles falam inglês por causa que a Inglaterra colonizou esse ponto. Canadá fala francês e inglês por causa do domínio francês e inglês na região. Ali na América Central, a gente tem várias ilhas, vários países que foram colonizados pela Holanda, França e Inglaterra. Inclusive, uma parte do Brasil, que é um conteúdo que nós vamos ver mais adiante, também foi dominado pela Holanda. E quando chegamos nesse ponto, vamos agora estudar as mudanças, né, essa imagem de mudança é só uma referência para vocês perceberem que eu estou falando de mudanças que aconteceram no mundo devido às grandes navegações, tá? Então, o comércio mundial, ele vai aumentar muito, né? Porque antes ele era restrito à Europa e Índia só por um caminho, né, pelo Mediterrâneo. Agora, então, vai ter novas rotas, novos países comprando, novos países vendendo e a América também vai começar a fazer parte disso. Até então, o mar Mediterrâneo era o mar mais importante para o comércio. Então, com as grandes navegações, o Mediterrâneo, ele perde importância e o Atlântico ganha importância nesse processo. Com as grandes navegações, os países europeus vão começar a explorar novos territórios, a roubar as riquezas desses novos territórios para enriquecer o seu próprio país. Vai ser o caso aqui do nosso país, por exemplo, que ele era rico em ouro, era um território com um solo bastante propício para o cultivo de cana de açúcar, por exemplo. Então, Portugal vai roubar os nossos recursos naturais para o seu enriquecimento. E aqui, então, começa a questão das desigualdades sociais que a gente vê até hoje, por que hoje a Europa é um continente rico e nós não? Porque a Europa, Portugal, roubou os nossos recursos e enriqueceu com a venda deles. E também, com a descoberta de novos territórios, as pessoas, principalmente os europeus, vão criar uma consciência sobre a diversidade de povos e culturas existentes no mundo inteiro e a necessidade de se conviver com esses povos diferentes. Os portugueses vão chegar aqui no Brasil e outros países vão chegar em outras partes da América e vão se deparar com os nossos nativos que tinham hábitos de vida totalmente diferentes do que eles estavam acostumados na Europa. Certo, gente? Então, o conteúdo sobre as grandes navegações é esse, os registros que vocês têm que fazer no caderno são esses e agora eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês tentarem fazer uma revisão oral desse conteúdo. Então, essa imagem é para a gente lembrar sobre as mudanças do feudalismo. É interessante aqui lembrar mais da econômica, que na alta idade média o comércio tinha pouca importância e na baixa idade média ele vai ganhar muita importância por causa das feiras, os comércios de longa distância, os produtos de luxo. Sobre a Itália, vocês têm que lembrar que ela dominava junto com os árabes o comércio de longa distância, que tipo de produtos eram comercializados, que mares os italianos dominavam para enriquecer tanto. os tipos de produtos, como eu falei antes, sobre Portugal. Vocês vão falar, então, o que condições Portugal reuniu para ser o primeiro a encontrar um novo caminho para as Índias, qual era o imaginário dos europeus na época sobre o além-mar, qual foi o trajeto que o Vasco da Gama fez, teve sucesso, isso foi bom para Portugal, depois a viagem da Espanha, qual foi o navegador, qual era o plano de viagem, esse plano deu certo, aqui é importante também falar do tratado de Tordesilhas, o que ele determinava, aqui, essa imagem é do tratado de Tordesilhas, nessa imagem vocês podem falar, então, das viagens do Fernando de Magalhães e do Pedro Álvares Cabral, a Holanda, a França e a Inglaterra e as quatro mudanças que as grandes navegações causaram no mundo, certo? Então, sobre as grandes navegações era isso, espero que tenham aprendido com essa aula e até a próxima!